Oi bonitas, tudo certo? O tutorial de hoje é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente porque, Lu? Sabe quando eu termino o vídeo dizendo faça suas adaptações? É isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu trouxe duas versões da mesma maquiagem. Então a gente começa a maquiagem de um jeito completamente diferente. Hoje é pra quem é ousada e gosta de mudar a maquiagem pra mais, ou pra quem não é tão ousada assim e quer aprender a adaptar a maquiagem pra menos. Então temos as duas versões no mesmo vídeo. Acho que vocês vão gostar e muita gente vai se identificar. Os produtos de hoje, tudo que eu usei, tudo lindo, maravilhoso, do jeito que a gente gosta, lá da minha parceira Tons e Cores. Vale lá conferir os produtos, mas primeiro tu assiste o vídeo até o final. Vamos ver de pertinho então? E eu já comecei sem vocês. Desculpa, eu esqueci que tinha que apertar o botãozinho de gravar, né? Jumbo branco na pálpebra móvel, gente. Esse aqui é da NYX, porque eu vou usar cores bem próximas à minha pele pra começar essa maquiagem, tá? Então se eu não faço isso, como a minha pele é muito clarinha, não realça. Se tu é mais morena, tu não precisa. Um corretivo qualquer, um fixador, vai dar conta do recado, tá? Temos paleta nova, lançamento da Toque de Natureza. Um paletão! Apresentação! Esse aqui foi lançamento da feira. Olha que coisa mais linda, gente. Super bonita, adorei, adorei a apresentação, ó. Cores bem usáveis, tá? Depois eu mostro os blushes pra vocês. Deixa eu mostrar o que a gente vai usar. A gente vai usar esse tom aqui, que é um tom... não sei explicar, um tom de bege com fundo levemente lilás. Vamos colocar assim, pra ver se tem alguma coisa parecida aí na tua casa, tá? Aí a gente vai usar o marrom, óbvio, pra ajudar a fazer uma marcaçãozinha de côncavo. A gente vai usar um azul escuro, que pode ser substituído por um cinza se tu quiser, mas a gente vai ficar no azul escuro. O efeito vai ficar bem parecido, tá? A gente vai usar uma sombra iluminadora. Vou mostrando de novo pra vocês depois. Vou começar, então, com a pálpebra, o beijinho, usando o pincel do meu kit que já voltou, né? Uf! Uf! Vamos lá! Em toda a pálpebra móvel... em toda a pálpebra móvel não, gente. Eu vou começar depositando aqui no comecinho. E vou dando batidinhas quase até o final da pálpebra. Eu vou deixar um pedacinho sem ser colorido, ó. Um pedacinho de nada pra receber a sombra que vai vir depois, tá? Poderia ir até o fim e vir com outra sombra por cima, mas assim a gente economiza trabalho na hora de fazer o estumado, rá. Entendeu? Aí, gurias, aqui no cantinho, ó, deixa eu mostrar. Coisa feia que tá coçando o nariz no YouTube, Luciane. Tem uma sombra aqui, ó, que é um bege perolado, ó. E eu vou usar ele aqui, no cantinho lacrimal, e levemente abaixo da sobrancelha. Quem gosta mais forte esse efeito, faz mais forte, tá? Algum não gosta, não gosta mais suave. Tá? Então, cantinho lacrimal e abaixo da sobrancelha. E agora a gente vai vir com o marrom. Eu vou usar o pincel chanfrado do meu kit, o chanfro côncavo. Esse pincel é meu. É meu, né, gente? Mas eu invento umas coisas assim, né? E deu certo. Vamos lá. Vou usar ele pra fazer, então, o côncavo bem esfumadão, pra não ficar marcado. Vou ficar aqui, ó, segurando o pincel bem na pontinha, ó, gente. E vou ficar aqui fazendo o esfumadão, tá? Se tu é mais discreta, tu pode usar um tom mais suave de marrom pra fazer o mesmo efeito. Fica a teu critério, tá? E agora eu vou vir, então, com a sombra azul, depositando aqui no cantinho que sobrou. Ou que faltou sombra, depende do teu ponto de vista, né? Eu vou colocar ele aqui, ó, gente, bem no cantinho. E vou parar antes de chegar no côncavo, ó. Tá só depositando por enquanto, em direção ao côncavo. Aí, gurias, eu vou vir com o meu pincel que eu usei pra marcar o côncavo e vou começar a esfumar isso aqui pra não ficar marcado. Então eu esfumo ele em direção ao côncavo e misturando um pouquinho com a sombra mais clara também pra ficar um degradê bem sutil. Por isso que eu falei pra vocês, se vocês usassem cinza, ia ficar um efeito bem semelhante, tá? O cinza e o azul são bem primos, assim. Então, dependendo do tom do azul, claro, vocês conseguem um efeito bem semelhante, tá? Vou ficar aqui um pouquinho até tirar toda essa marcação. Agora eu vou vir com o mesmo azul, só que dessa vez com um pincel bem pequenininho e vou fazer só um iniciozinho aqui abaixo da raiz do cílio, tá? Não vou preencher tudo, só bem de levinho aqui. E vou pra máscara de cílios. Como eu não vou usar delineador, vamos abrir um parênteses, eu falei que eu ia fazer uma maquiagem sem usar delineador, vamos fechar o parênteses? Eu vou curvar, então, o cílio, pra ele ficar bem bonitinho, bem... Dou uma esquentadinha nele com a mão, ó. E daí eu curvo o cílio e vou aplicar várias camadas. Curvar um pouquinho. Várias camadas de Decolossal da Maybelline. Em cima e embaixo. Depois de muitas camadas de cílios puxiços pro olho ficar bem bonequinha, eu vou fazer o blush, que na verdade eu vou usar bronzer. Aqui na paleta tem... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem bronzer e tem iluminador, tá? Eu vou usar o bronzer pra dar uma afinadinha, mas eu vou pegar leve, tá? Eu não vou passar muito escurão, não. Só pra dar uma afinadinha mesmo e deixar o rosto um pouquinho mais saudável. Certo? E batom! Batom! Pra seguir nessa linha, assim, mais natureba, eu escolhi um de longa duração, da Dylos, por ao líquido claro. Esse é o Sissone 06, que é um tom de nude um pouquinho mais fechado. Pra gente que não gosta daquele nude de cor de pele mesmo, esse nude aqui, talvez tu te acerte, porque ele é mais fechadinho. E tô pronta! Tô pronta não. Primeira versão. Então a gente fez uma maquiagem mais suave, né? A gente pegou mais leve. Mas se tu quer ver como eu vou concluir essa maquiagem, continua assistindo o vídeo, que agora a gente vai pra segunda parte. Fica aí. Tão bonita? Já tirei o meu batom, tentei, a boca ficou um pouquinho... Não é mesmo? Porque a gente esfrega um pouquinho pra tirar esse batom, porque ele é chatinho de tirar. E a gente vai continuar agora. Como assim a gente vai continuar? Deixa eu dar um zoom. Não gostei da maquiagem que tu fez, Lu. Achei muito fraca pra mim. Eu gosto de maquiagem mais forte. Eu gosto de chamar atenção. Mas eu gostei da ideia das cores que tu usou. Como é que eu passo pra adaptar? É o que a gente vai fazer agora. Então é o seguinte. O que a gente vai fazer? Eu separei agora, então, um lápis preto. Esse é o lápis... Opa! Da Toque. Esse é a versão retrátil dele, tá, gente? E eu vou usar ele na minha linha d'água e vou contornar um pouquinho a parte de cima do olho pra dar uma esfumadinha. Vamos ver como é que vai ficar isso. Pode passar com bastante vontade, tá? Pra ficar bem pretinho e conseguir um efeito de olho mais poderoso mesmo, tá? Então eu vou passando na linha d'água e um pouquinho... O lápis tá tão novinho, gente, que a pontinha chega a estar afiada. E um pouquinho em cima da raiz dos cílios também, tá? Ó. Diferença, né? Olhinho, olhando. Aqui a mesma coisa. Então, com seu fininho, pequenininho. E vou sujar numa sombra marrom escura. Deixa eu mostrar aqui. Ó, um marrom bem escuro, tá vendo? E vou esfumar a parte de baixo do olho. E já deu uma super diferença, né? Já perdemos a carinha de boa moça. Agora, gurias, eu vou fazer a mesma coisa na parte superior do cílio, ó. Bem rente ao rímel. E vou só até onde tem cílio mesmo, tá? Eu não vou fazer desde o comecinho do olho. Quem quiser vir desse comecinho não tem problema nenhum, tá? Me unhei, gente. Coisa séria. A pessoa não tá mais acostumada a ter unha comprida. E com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar embaixo, não, esse aqui é outro. Tá mentindo pras leitoras aqui. O mesmo pincel que eu usei pra esfumar embaixo, que é o 12 do kit. Eu agora vou sujar na sombra preta que tem aqui na paleta. Pra fazer esse efeito de raiz do cílio bem esfumada, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou puxar bem a pálpebra pro pincel conseguir entrar ali sem ficar embaraçando o meu cílio, tá? Porque eu já tô com rímel. Quando tu vai fazer as adaptações da maquiagem, deixar ela mais com a tua cara, tu vai fazer ela do zero, né? Então, contigo isso não vai acontecer. Então, vou sujando aqui e vou cuidando pro pincel não ficar embaraçando o meu cílio, tá? Ó, já dá um super efeito, ó. Tá vendo? Fumadão. Olha a diferença. Né? Fazer o outro também. Ok, vocês viram que por enquanto a gente não fez nada. A gente só mexeu no contorno e já temos uma outra maquiagem. O que vocês ainda poderiam fazer? A gente pode voltar no marrom que eu marquei o côncavo e reforçar um pouquinho mais, pra quem gosta, né? De olho mais... Tchá! Mais dramático. Mas é o mesmo marrom que eu marquei o côncavo primeiro. A diferença é que agora eu tô deixando ele um pouquinho mais intenso. Eu poderia voltar com o azul aqui ainda. Dei uma unhada aqui, tá vendo? Deixa eu pegar um pouquinho de corrigiu. Poderia voltar com o azul aqui ainda pra dar uma reforçada ou deixar ele assim e caprichar no batom, que é o que eu vou fazer agora. Então, com pouquíssimos passos, a gente transformou a maquiagem. Qual batom que eu vou usar? Vou usar um super batom, né? Já que a gente começou o vídeo com o nude. Vou usar... O que eu sou preferido do momento, da Blogosfera, o sapatilha da Dylos Pro. Então, a gente tem um olhão e um bocão. Vamos ver como é que vai ficar isso. E agora sim, tô pronta. Vocês viram, gurias? O que eu quero dizer quando eu falo a famosa frase, já virou até bordão, Façam suas adaptações. É exatamente o que eu fiz nesse vídeo. Eu fiz duas versões da mesma maquiagem, mudando pouquíssimos produtos. Na verdade, não mudei produtos, mas mudando pouquíssimos detalhes e construí uma maquiagem completamente diferente. Então, se tu é mais discreta, é só pegar mais leve. E se tu é mais peru, é só se jogar com tudo. No mesmo jeito, com as mesmas técnicas, usando os mesmos produtos. Mais do que nunca, façam suas adaptações. Posso fazer jabá pra minha prima? Pode, parente pode, né, gente? Olha essa jaqueta que linda! Olha essa jaqueta que linda! Sabe o que é? Gardana! Toda vez que eu aparecia com um look lá no blog da Gardana, vocês diziam, por que a tua prima não faz loja online? Agora ela fez. Gardanadins.com.br Vai lá em cima no menu e procura Procura Loja Online. Vai ver essa jaqueta, tem um monte de coisa lá. Tá, prima? Amei! O maior orgulho dos meus primos, que são super empreendedores. Todo mundo faz alguma coisa. Uma biju, outra jeans, enfim. Certo e bonitas, espero que vocês tenham gostado. A gente nunca consegue agradar todo mundo, mas nesse vídeo eu acho que dá pra agradar bastante gente, né? Quem gosta de muito e quem não gosta tanto assim. Façam suas adaptações mais do que nunca. Voltem pra me contar, porque eu adoro saber. E dúvidas, Luciane Ferraz.com.br Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!